Esse lançamento é ao vivo pra vocês Aplausos 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 Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar Porque eu fiquei tão longe Onde? Onde é esse lugar? Aonde está você? Não pega celular E a terra está tão longe Longe Não passa o carro sequer Tudo o comércio fechou Não tem satélite Algum transmitindo notícias De onde eu estou Nem um e-mail chegou Nem um correio virá Rio entre quatro paredes Sem bordo Janela pro tempo passar Dizem que a vida é assim Cinco sentidos em mim Cinco sentidos em mim Longe 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 Quatro, três, o início, o início, o início. Moravec. 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 Obrigado.